E fala galera, tá começando mais um vídeo de PES 2021 Mobile, eu sou o JL e sejam muito bem-vindos ao meu canal E caras, a Konami nessa atualização que seria a primeira do ano, deu uma capada legal, manos Infelizmente não temos muita coisa pra trazer, a não ser a confirmação dos iconic moments do Tottenham E tudo isso não é muita coisa, né pessoal? Chegaram também os clubes selections, vamos fazer pack open neles E também a Konami colocou a votação para votar nos MVP's da La Liga, mano Isso mesmo, do campeonato espanhol, já vamos dar uma olhada em tudo isso agora também Então já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda E não esquece também de me seguir nas redes sociais, ó ArrobaJLSportes é meu Instagram e também o meu Twitter Me segue também na página do Face, o link tá na descrição Lembrando que essa semana tem bastante sorteio de gift card aí em comemoração aos 400 mil inscritos Então não esquece, segue a gente lá no Instagram que a gente também vai fazer sorteio por lá, beleza? Então manos, é isso, sem mais enrolações agora, bora pro vídeo! E bom galera, como eu falei pra vocês, a Konami, ela capou geral na atualização, mano Não trouxe muita coisa não, tá? Ela não trouxe nada demais, tá ligado? Nada excepcional A não ser a nossa campanha, né? Que vamos ter A campanha do Gift From S se encerrou E a gente vai continuar com a campanha do 25º aniversário e a Festive Session Beleza? Vamos continuar por mais uma semana Esse é o último round, é o round 5, beleza? Então manos, olha só Ela, essa semana, é o seguinte Hoje, quando você entrar no jogo, você vai receber um preparador de 5 estrelas, beleza? Preparador aí de 5 estrelas Um só, olha só que coisa ridícula Um preparador só de 5 estrelas, beleza? Aí, dia 5, você vai receber um olheiro do Manchester United Dia 6, bônus de habilidade de gerenciamento, você vai receber 5 Dia 7, 75 mil GP Dia 8, 10 aprimoramentos de posição Dia 9, mais um preparador especial de 5 estrelas Dia 10, um olheiro do Arsenal, 5 estrelas Nossa, muito interessante Preparadores especiais continuam, tá? Extras nos eventos, tá ok? Preparadores especiais continuam extras Significa o que? Significa que os preparadores vão continuar vindo em dobro Toda vez que você ganha alguma partida no evento Que te dê preparador, ok? Essa semana voltam os destaques, provavelmente E hoje ainda, no dia de hoje, né? A gente já deve estar fazendo o vídeo de destaques da semana Então fica de olho no canal Pra você saber quem serão os possíveis destaques Que devem vir essa semana Então como a Konami não se pronunciou Sobre o cancelamento de destaques Como ela fez nas duas últimas semanas Essa semana sim, provavelmente devem voltar Os destaques na quinta-feira Então já fica de olho Pois tem muito jogador top que deve vir nesta quinta Então hoje ainda, nesse dia que eu estou gravando esse vídeo Você vai ver também o vídeo de possíveis destaques dessa semana Então, mano, temos aí também a votação Para os MVPs da Espanha, né? Que chegou aqui no jogo E aí vocês podem escolher, tá? Pra votar nos melhores jogadores da Espanha Assim como aconteceu já com os melhores jogadores da França E também os melhores jogadores da Inglaterra Se eu não me engano Foi da Inglaterra, meu Deus? Não, na Itália Foi da Itália Vai ficar faltando só da Inglaterra pra votar agora Beleza? Apareceu aqui o da Espanha pra gente votar Então aqui vai aparecer, ó Todos os jogadores Barcelona, você escolhe, tá? Barcelona, vamos colocar o Sufati aqui Porque eu quero que venha o Sufati Madrid-Chamartinha Ali a gente escolhe ali Beleza? O melhor jogador Bezema, Kroes, Rodrigo Colocar o Kroes aqui O Valencia Aí você vai escolhendo, entendeu? Aí, ó Madrid-Rosa Tem o Oblak Tem o Felipe Renan Lodi João Félix Soares Lorente Kouk Aí a gente coloca aqui e vai votando, entendeu? Vocês vão votando aí E depois dá um Next aqui Até terminar todos os clubes Depois você dá um concluído lá no finalzinho Beleza? E aí você vai ter votado nos melhores jogadores Da Espanha, cara Não é difícil não Não tem dificuldade A Konami, ela colocou aí bem facinho Pra vocês votarem Beleza? Por enquanto, ó Só isso, mano Não tem mais nada não, mano Beleza? Mais nada mesmo, cara Mais nada mesmo Ó, aqui nos modos de jogo Voltou a Konami Cup JL, o que é isso? Nunca vi isso Sou novato no jogo A Konami Cup é um evento que ela dura vários dias Tá ligado? Ela dura vários dias E ela é uma Konami Cup Ela é um evento que traz vários times aleatórios de várias ligas Ou seja, não é uma liga só Então, mano Provavelmente vamos ter isso aí durante os próximos dias Os próximos 30 dias Provavelmente teremos Konami Cup Só Konami Cup Por quê? A gente vai entrar no fechamento da janela Que vai até o final de janeiro, se não me engano Ou começo de fevereiro Que é a janela da Europa, né? Então os clubes aí estarão fazendo contratações e tal Já tem jogadores livres pra fazer pré-contrato Como o caso do Messi O próprio Cavani, de Maria Tem vários jogadores aí que estão livres pra pré-contrato Então esses pré-contratos podem ser assinados por vários clubes Dia 15 tá vindo também aí o evento E-Football Open Round 2 O evento onde a gente vai ganhar E-Football Points Então vocês ficam ligados A partir do dia 15 aí Já teremos No caso A segunda rodada, né? Do E-Football Open Do E-Football Points Então provavelmente teremos esse evento também com E-Football Points E com times do E-Football Open Então já poderemos ter além do Konami Cup Outro evento Match Day aqui, né? Então como vocês sabem Esse Match Day aqui, ó Tem vários times como Flamengo São Paulo Zenit aí, ó E também o Corinthians Tá por aqui também, tá pessoal? O Corinthians ali, ó Deixa eu ver se tem um Boca aqui Tem um Boca aqui, ó E o River é lá Beleza? Então eles misturam aí vários times E o evento, como vocês sabem Do E-Football Open É tipo um evento Da Champions, né? Que eles trazem vários times Só que são aqueles 10 times Que participam do E-Football Open Então eles devem trazer aí também Então nesse momento Aqui a gente tem só 2 Match Days E provavelmente no dia 15 Teremos uns 4 ou 6 Match Days Então já fica de olho aí A gente vai ser bem bacana, né? E a gente vai poder ganhar mais E-Football Points Nesse momento a gente tá ganhando só 400 por evento No evento o Open Challenge não mudou Beleza? Como eu falei pra vocês O evento de turnê Tá trazendo os preparadores especiais E é um evento com vários clubes, né? Clube, como eu falei pra vocês É clube do mundo todo Então tá bem misturado aí Ó, como vocês estão vendo aqui Galatasaray, Fenerbahçe, Bayern Barcelona, Corinthians, Boca Juniors, Arsenal Juventus, Liverpool Milan, Napoli PSG, River Plate, Roma, São Paulo Tottenham, Zenit, Schalke 04 Vários clubes, cara Muito top aí Bem misturado, né pessoal? Bem misturado mesmo Esse evento é bem bacana E eu creio eu que ele deva durar sim Esse mês todo, tá? Da última vez que a Konami fez isso Foi também numa época de pré-temporada Que tava fazendo contratação E que não tinha muito o que trazer Então ela deve tá fazendo isso aí Durante os próximos dias E ela também deve trazer vários clubes selections aí misturados Talvez seja a chance de trazer clubes selections De times brasileiros Então vamos ficar de olho aí, né? Os últimos clubes selections que apareceram nesse momento Foram o Tottenham e também o City Que tá aqui, ó O City Trazendo aí vários jogadores como De Bruyne, Agüero O Ederson, Sterling O Laporte O Rodri O Ferran Torres E o Ake E também aqui no Tottenham Trazendo também aí, ó O Harry Kane O Sanches Que é muito bom O Helminson O Endombele O Loris O Die O Sisoko E o Rosberg Beleza? A gente também já vai girar neles aqui Tá? Chegou também o Fabregas Grátis, né? Como vocês sabem A Konami tá dando vários jogadores E o último vai ser o do Galatasaray Nesse momento aqui chegou O Fabregas O do Galatasaray Deve ser o Radamel Falcão E deve chegar na quinta-feira Beleza? A gente ganhou aqui, ó O Fabregas Tá ok? Vamos recebê-lo E ganhamos também O Festive Session Login Bônus Que é o preparador especial Como vocês estão vendo Ele tem 31 dias pra vocês receberem Senão ele expira Beleza? E caras Foi confirmado Os icônicos momentos do Tottenham Como eu falei pra vocês A Konami confirmou Em seu próprio site oficial Além de confirmar No site oficial A Konami também confirmou Dentro do PES De consoles e PC Ela confirmou Essas mesmas notícias E informações É o 25º aniversário Round 5 Beleza? Lá no console A galera tá recebendo moeda Tá? 521 moedas MyClub Pra completar 2021 MyClub A Konami distribuiu Aí pros usuários Então a gente não recebe moeda A gente que é do Mobile Infelizmente não recebeu moeda Recebemos GP Tá? E aí cara A Konami postou aqui já Essa sessão Do Gift From S também E o último round Tá? Com o período aí Do dia 4 ao dia 10 E o icônico momento Do Tottenham Chega Nesta quinta-feira Às 6 horas O TC Né? 6 horas do dia 7 Ou seja 3 da manhã Os icônico momentos Do Tottenham Tá? Essa semana aí A gente já vai ter Mais informações Se são os 3 Ou se são só 2 Provavelmente deve ser os 3 São icônico momentos Que a galera não vai visar muito Né? Serão mais fáceis de tirar Porque não vai ter muita gente Que vai estar interessada Então provavelmente a Konami Deve facilitar A retirada desses Iconico momentos aí E bom manos Aqui de volta no jogo Vamos pro que interessa Que é o nosso packzinho Maroto Tá? Vamos lá manos A gente também tem uma box Aqui com vários jogadores black Que eu nem mostrei pra vocês Mas tá aí Vários jogadores black Aqui Tá ok? Pra quem quiser aí Quem tiver muito GP Mais uma chance pra tirar black Na box aí pra vocês Mas muita gente Nem se interessa mais Com essa box de black Devido aos destaques Que ficam vindo E eu tenho vários jogadores Aqui também Que eu posso abrir depois E o Fabregas tá ali Vamos pegar esse Fabregas Agora Pra fazer ele Transformar ele em GP Aqui Porque pelo amor de Deus Né Konami Pelo amor de Deus Vamos no GPzinho Mais um GPzinho Aqui no Fabregas Tá ok Beleza Temos aqui Vários jogadores Vamos intercalar E vamos ver Quem a gente tira aqui Começar o nosso pack Beleza? Aqui No City É interessante o De Bruyne Né É interessante também O Sterling O Rodri Beleza? Pra mim Esses são os mais interessantes Aqui nesse pack Então vamos nessa Primeiro giro Bora lá Quem vai? Quem vai vir, mano? Quem será que vem aí, cara? Quem será que vem, mano? Ó Os dedos aí Pra um jogador top, hein, mano? Pra um jogador bacana, mano Olha a perninha esquerda, hein? É o Ake É o Ake É o Ake, mano Cabelinho Ake É ele mesmo É, esse aqui, mano Ele é bem interessante, tá? Ele é bem interessante A cartinha dele básica, normal É bem apelona Essa cartinha de destaque também Deve estar bem top Vamos lá Agora bora no Tottenham No Tottenham, mano Me interessa ali o Sanches Tá? Endombele também é top Hurricane a gente A gente já tem Vamos ver aqui Ih Cara Quem será? É o Som Beleza A gente tirou o Som Não vamos utilizar esse Som Esse Som é muito fraco Não sei o que a condomínia Tem na cabeça Coloca o Som Com a mesma habilidade Que o Som normal Eita Vamos lá Agora bora no City Mais uma vez Mais um girozinho Aí no City Ih, cara De Bruyne Vai De Bruyne Hum Dessa vez não é o Ake, não Odri Laporte É Tá parecendo o Laporte, né? Qual é o Ferran Torres? Laporte Boa Laporte É Não é um zagueiro lá Essas coisas Eu queria o Sanches Mas tudo bem Vamos lá Tiramos Tiramos ali Eu queria o Sanches, né? Pelo Tottenham aqui Eu já tô louco Pensando que o Sanches É do 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 City, ó Vamos lá Vem Quem é? Número 15 É Die Eu acho, né? Eu acho que é o Die É ele? Die É ele mesmo E a última no City Aqui A última no City Vamos lá Cara, De Bruyne Por favor De Bruyne De Bruyne Vem, De Bruyne Caramba, mano Não é o De Bruyne Não é o De Bruyne É o Rodri É o Rodri Errou É o Rodri Boa Tiramos um dos três É o Rodri É o Rodri Ferran Torres Meu Deus Caraca Parecia muito o Rodri, mano Nossa, mano Parecia muito o Rodri, mano Ah, mano Na moral, velho É o nome sacana, hein Bora lá O último giro aqui, mano O último giro Vamos ver Vamos ver Bora ver quem vem Será a fera? Tiramos dois sons Aí, mano Deixa aí embaixo Nos comentários Quem você tirou, beleza Se você tirou repetido Ou não Tá ok E é isso, mano Esse foi o nosso vídeo Sem muita coisa Sem muita novidade Qualquer outra coisa Que sair informação pra vocês Eu trago em primeira mão Aqui no canal Então Muito obrigado A todos vocês que acompanharam Deixa o like Não esquece também De se inscrever no canal Tá E é isso, mano Mas antes de encerrar nosso vídeo Quero agradecer a galera Que doou na última live E ajudou demais Primeiramente Mandar um salve Um forte abraço aí Pro Niko Hard 21 Titela Gamer Tamo junto aí Maestro Free Fire Alan Melo Queiroz Raiz Silva Pro Ronald Salve pro Igor Bueno Mota Smart Tech L Paz Salve Gabriel Santana CMBR1000 Tamo junto aí Paulinho Cantor Guilherme Gamer Play José Rocha Ivo Santos Um salve também pro Luiz Augusto Salve também aí pro Elitor Ferreira Moraes João Hélio S2 Salve pro Nando Ideglan Esports Daniel Silva Salve pro Pedro Henrique William XD Pedro Jorge Carlos O'Jackson Daniel Caruso Tamo junto Lequil999 Antony Matheus Luciano Salve salve também pro Natan Languehinho Cacilhas Tony Meira Salve pro Natan Languehner Tamo junto Flaviano Oliveira K1299 Free Fire Salve também pro Adaelson Paz Mobile Maxwell Souza Um salve pro Luiz Henrique Lucas Santana As Mascarenhas Tamo junto Fernando Queiroz Salve Rafael Pereira Salve também pro Igor Silva Peterson Paz Mobile Tamo junto Tiago Paes Carlos Eduardo Domingos VHSP Maxwell Souza Salve pro Rodrigo Pirata Free Fire Leandro Silva Salve também pro Roberto Júnior Lucas Oliveira Ian Curt Murilo Silva Fábio Leite Breno Dantas E Fernando Cavalcante Muito obrigado a todos vocês Que sempre ajudam Sempre apoiam Mantendo aqui O nosso canal de pé Então manos é isso Vou ficando por aqui Deixa o like Tá aparecendo o logo do canal Aqui em cima da minha cabeça Se inscreve aí no canal E do outro lado ali ó Vídeos anteriores Bombando no canal Vou ficando por aqui pessoal Até a próxima hein Valeu demais